Essa que a pavela tava esperando, é a DJ Macumba Eu te deu o DJ Macumba, só magia mandelada DJ Patrick R, a vó Tantinha em vergonha dela, falou que era uma dama Depois da segunda dose a verdade se esplana A dama virou mandraca, diabinha não é mais anja A dama virou mandraca, diabinha não é mais anja A dama virou mandraca, diabinha não é mais anja Bota na boca e começa a chupar, bota na checa e começa a sentar Bota na boca e começa a chupar, bota na checa e começa a sentar Bota na boca e começa a chupar, 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 chupar Essa é que a tua vela tava esperando É o DJ Macumba É o DJ Macumba, só magia mandela DJ Patrick R Vem cantantinha em vergonha dela Falou que era uma dama Depois da segunda dose a verdade se esplana A dama virou mandraca Diabinha não é mais anja A dama virou mandraca Diabinha não é mais anja A dama virou mandraca Diabinha não é mais anja A dama virou mandraca Bota na boca e começa a chupar Bota na tia que começa a sentar Bota na boca e começa a chupar Bota na tia que começa a sentar Bota na boca e começa a chupar Chupa, 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 chupa Bota na boca e começa a chupar Chupa, 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 chupa Bota na boca e começa a chupar Chupa, 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 chupa Bota na boca e começa a chupar Chupa, a machia rosa Chupa Tchau, tchau.